eu quero muito comemorar com o Marcelo quando a gente vê o NBL se for a gente fica feliz porque não existe movimento de vagabundo mais nefasto do que esse no Brasil e aí hoje o Kim Kataguiri Kim Kataguiri desistiu de ser candidato a prefeito de São Paulo estão chorando mim, 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 mim bota título aí da matéria do Marcelo foi o Marcelo que fez não foi Marcelo? fui eu foi, com prazer o Brasil Kim Kataguiri desiste da prefeitura de São Paulo e chora fui sabotado o deputado federal convocou uma coletiva de imprensa e revelou seus próximos passos na política mim, 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 mim mim, mim, mim chorando, gente por quê? estava lá na rabeira, nas pesquisas, o União Brasil querendo apoiar outro candidato, e aí ele saiu chorando. O Marcelo vai dar detalhes para vocês sobre a desistência do Kim Kataguiri, mas eu queria mostrar uma coisa. Olha só, quando ele lançou a candidatura dele, porque o MBL fala assim, nós somos, não somos políticos iguais aos outros, nós somos diferentes, nós fazemos diferente, não é mesmo? E aí, quando ele lançou a campanha, ele criticou. Quem, gente? Quem, Marcelo, que ele criticou? O Ricardo Nunes, que ele vai apoiar agora. Olha, mudou de ideia. Kim Kataguiri lança vídeo de pré-candidatura com críticas a Nunes. Deputado Federal também cita Segurança Pública e Cracolã de gravação. O que ele fala do Ricardo Nunes? Olha só, como paulista, já fiquei preso no trânsito, já fui assaltado no centro, fiquei sem luz por culpa do prefeito. No vídeo, Kataguiri delineia algumas promessas em sua campanha. Cidade segura, sem assalto a cada esquina, um centro vivo e sem Cracolândia. Quer dizer, agora ele é aliado de quem criticou. E aí, para poder ele se aderir a candidatura do Nunes, ele pediu que fosse incorporado no plano de governo duas propostas importantíssimas. O plano de uma vacina contra a cocaína e Cracolã, que é um projeto que busca levar os melhores alunos da rede pública de cidade de São Paulo para visitar a NASA. É muito importante para a cidade de São Paulo, com tantos problemas como a falta de moradia, tem um déficit habitacional enorme de São Paulo. Visitar a NASA de suma importância, que tem toda razão o Kim. E, Marcelo, conta aí para a gente como é que foi a coletiva do Kim. Muito chororô? Não, só mimimi, patética, uma cena... A mimimi, do Paulo Gustavo e do ator lá, que barra. Tadinha. Total. Tadinha, que triste. Não, aí ele fez de vítima, disse que foi sabotada pelo presidente municipal da União Brasil. Aí já começou a atacar o Boulos, né? Deu ali, mais ou menos, a linha, então, que eles vão usar. Então, o NPR vai ficar ali a revolta do Ricardo Nunes para atacar o Boulos. E vão já tratando ele como terrorista, apoiador de ditador. Acho que nesse ponto é importante a campanha do Boulos ficar esperta e já se preparar para isso daí. E declarou apoio à reeleição do Ricardo Nunes, ou seja, como os outros políticos, né? É isso, ele aprendeu, né, o que é ser político, fazer política, né, Sinara? Para além das redes sociais, daqueles vídeos toscos que eles sobem. Insignificante, né, essa horda aí. Ficou lá, então, e depois pedindo voto para aquela garota e para um outro cara lá, que eu não vou citar o nome, que é para um da palanque, né, com essa gente. E não tem, assim, muito o que falar, apenas que é divertido ver o MBL, né, tendo esmurrado pela realpolitik, vamos dizer assim, né? Política não é coisa... Lá quem não faz política, né, Sinara? Eu acho que isso é uma coisa, cada vez mais a gente tem percebido, né, o eleitor não eleve destacadores, cada vez menos. A última eleição já mostrou isso para nós, influencers, ex-atores, ex-atriz, mais de 70% não foi eleito, né, eu acho que isso é um sinal e é isso, fazer política não é o que essas pessoas fazem, tem que trabalhar e eles não gostam de trabalhar, né, esse é outro ponto importante, né, o político, goste ou não dele, esses caras trabalham, tem que trabalhar para garantir, manter o seu colégio eleitoral, ele estava lá chorando e atacando o Guilherme Boulos, que trabalha, teve um milhão de votos, projetos aprovados, enfim, foi isso, um velório patético. Delícia! Olha só, eu, 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 que cataguíris, deu mal! Ai, Marcelo, a gente adora, tá? Quando o MBL se... A gente comemora, tá? Tadinho, que barra, hein, Quim? Tadinho, que barra!